O que diabos aconteceu? O que aconteceu com o YouTube nesse final de 2016? Bom, todo mundo sabe que o YouTube tá passando por um período complicado pra caralho Não é de hoje que o YouTube tá uma merda Não é novidade que a plataforma apresenta mudanças drásticas Como mudança de algoritmo Como muita coisa ruim que tá acontecendo na comunidade O YouTube tá escondendo os canais Tá fazendo os canais desaparecerem O YouTube faz a pior mudança de todas na sua história Mas os americanos são tão grandes que demorou bem mais tempo E é só colocar uma seta na porra de uma miniatura que você vai ter visualização Com os vídeos nada a ver, inclusive com thumbnails pornográficas e equipadores de programas de TV Você tem que mentir pra seus fãs colocando títulos nada a ver com o vídeo E o YouTube fala que tá tudo bem Tá sempre tudo bem O problema é sempre você Foi um sistema de punição a canais que o YouTube implementou do final de agosto pra setembro Joguei minha mãe da varanda e olha no que deu Que se o YouTube não melhorar, esse site pode se tornar uma coisa horrível Que já tá se transformando É ver pessoas usando títulos exagerados Usando thumbnails de clickbait Enfiei o dedo no cu do meu pai, saiu pela boca e deu merda É só canais infantis e pegadinha que aparece lá Foda-se, mas ou piora As pessoas não produzem um conteúdo diferente Não produzem um conteúdo inovador Você tá dando acesso pra merda Peppa Pig, velho Porra, não fode, né, mano? Divulgando cada vez menos seus próprios vídeos para seus próprios inscritos Que elas são obrigadas a seguir uma forma de bolo Pra continuar em evidência no YouTube Contrata menos programadores pra ficar mexendo no site E aumenta o time de atendimento aos criadores No sexto lugar Vídeo gringo, né? De um gringo, não tem uma capa Freak World, é um canal americano Não tem banner Frozen Elsa vs Two-Face Joker Americano Não tem foto Fluff Jet Toys Ele tem um vídeo Olha o que virou essa aba em alta no YouTube Temos também essa aba aqui chamada em alta Pra quem não tem conta no YouTube Vai diretamente nessa aba Só, olha aqui, mano O cara criou um canal Chapecoense News Vídeo sobre o acidente Chapecoense Só pra se aproveitar da tragédia, velho Chegam pessoas aproveitadoras Que bando o programa da TV Pra ganhar grana Porque, ó, mano 3 milhões de views em um dia, mano Que falta de respeito Com quem trabalha com o YouTube todo dia, velho Se você clicar aqui, ó Tem publicidade Se esse vídeo Atingisse os meus 758 mil inscritos Realmente O YouTube tá vendo Que tem milhares de canais Reclamando que o vídeo Não vai pra bola Com certeza Absoluta Esse vídeo Ia pegar umas 400 mil views No mínimo Se eles não fazem nada Pra resolver Tchau 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 Obrigado.